Fala galera do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala é o Renato Jogando, com mais um vídeo de Daisy Gogando para o Play 4 E acabei de achar uma missão secundária aqui, uma side quest com alguns inimigos Nessa parte aqui Um banco de assassinos de merda, dá vontade de encher todos de bala Vamos ver o que a gente vai fazer com esses caras aí, vamos ver o que eles tem pra gente Tem alguma coisa aqui Oh Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma Vamos lá 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 Beleza Um abraço Até a próxima Valeu Vamos lá